Durante o casting de Hugo para o modelo de Sizin, a amante do marido de Sofia aparece, causando um escândalo. Fique até o Dinal e saiba de tudo. O resumo aqui falado pode sofrer alterações. Resumo de Bete a feia entre 12 e 17 de agosto. Segunda-feira, 12 de agosto, Mário convida Aura Maria para almoçar antes de sua viagem. Armando, Marcela e Mário partem para Miami, deixando Bete responsável por suas funções na Ecomoda. Ao assumir o cargo, Bete enfrenta Patrícia, que agora é sua subordinada, gerando um primeiro confronto. Alguns dias depois, Armando liga para Bete, e ela pede que ele volte para Colômbia, pois as coisas não estão indo bem. Bete recebe os relatórios de vendas e instrui Patrícia a confirmar o retorno de Armando para o dia seguinte. Bete não aprova a contratação das modelos de Hugo para o Seasen, e elas se rebelam contra ela. Ao retornar e perceber a gravidade da situação, Armando pede um empréstimo a Bete para a Ecomoda. Terça-feira, 13 de agosto, Nicolás entrega a Bete o talão de cheques e o selo da empresa para o empréstimo. Mário rejeita Aura Maria, e ela decide se vingar. Armando e Mário preenchem um cheque de 100 milhões de pesos e convencem Bete a assiná-lo, garantindo que o empréstimo é apenas uma medida preventiva e que nada de grave acontecerá. Aura Maria entra no escritório de Mário, e enquanto eles se beijam, Patrícia o surpreende, causando um escândalo. Mário expulsa Aura Maria da Ecomoda. Daniel exige que Patrícia seja sua informante, caso contrário, ela deve deixar a empresa. Quarta-feira, 14 de agosto, Armando autoriza Hugo a escolher duas das três modelos para o season e ordena que ele encontre outra por meio de um anúncio no jornal. Bete intercede por Aura Maria junto a Armando, que ordena a Gutierrez que a readmita. No entanto, Gutierrez a chantageia, sugerindo que saiam naquela noite para negociar sua readmissão. Ao saber que Aura Maria não será demitida, Fred tenta localizá-la para alertá-la sobre Gutierrez e pede a Berta, secretária de Gutierrez, os contatos dela. Armando recebe uma modelo no escritório e pede descrição a Bete. Bete passa a noite trancada no escritório. A esposa de Gutierrez chega à discoteca e furosamente arrasta o marido para fora. Quinta-feira, 15 de agosto, Fred vai à discoteca e deixa seu relógio como garantia para cobrir a conta deixada por Gutierrez. Patrícia se desculpa com Daniel e aceita suas condições. Armando se sente culpado por ter deixado Bete trancada no escritório à noite toda e lhe concede um dia de folga. Gutierrez chega ao Ecomoda machucado e furioso, exigindo que Berta e Fred se demitam. O quartel pede ajuda a Armando, que confronta Gutierrez. Mário apresenta uma nova estratégia de vendas para salvar a empresa. Sexta-feira, 16 de agosto, diante da situação financeira crítica revelada pelo relatório de vendas, Armando propõe a Bete que sua empresa compra e Ecomoda. Embora Bete relute, Armando consegue convencê-la. Marcela retorna de Miami, percebe a situação e fica furiosa com Bete, mas Armando a defende. Armando e Mário pedem a Hugo para criar uma nova coleção, e ele aceita, desde que seja feita com materiais de alta qualidade. Hugo também lembra Armando da aposta de que, se ele perder, terá que se vestir como drag queen. Durante o casting de Hugo para o modelo de Cisin, a amante do marido de Sophie aparece, causando um escândalo, mas Hugo decide contratá-la. O resumo aqui falado pode sofrer alterações. O resumo aqui é o que, se ele perder, terá que ser feita com a Bete que sua empresa.